Oitenta e seis casos suspeitos de microcefalia estão sendo investigados em Mato Grosso. Cento e dezoito foram descartados desde os primeiros registros em outubro do ano passado, quando começou o monitoramento da malformação que é associada também ao vírus da Zika. Vamos ao vivo a Tangara da Serra para falar com o Eduardo Kotak. Eduardo, como é que estão os registros de microcefalia aí no município? Olha só, Luzimar, aqui em Tangara até agora não nasceu nenhum bebê com microcefalia associada ao vírus da Zika, pelo menos desde que começou o levantamento há oito meses. Mas aqui na cidade tem pelo menos sete pessoas com uma malformação e que são atendidas pela APAI. A microcefalia compromete o desenvolvimento intelectual e pode provocar também outras complicações. Este é o Luiz. Ele tem 13 anos, gosta de brincar, de estar com a família, mas o que torna ele diferente é uma doença grave, a microcefalia. O diagnóstico veio depois do nascimento do menino e surpreendeu a mãe de primeira viagem. Foi acompanhamento com a médica, pediatra, e aí ela foi vendo naquela tabelinha que tem no cartão de vacina que o crescimento da cabecinha dele não era proporcional ao corpo. A microcefalia é uma doença neurológica caracterizada pelo tamanho da cabeça do bebê, que mede em torno de 32 centímetros ou menos de circunferência. Se comparada com as demais crianças, a cabeça é nitidamente menor. No caso do Luiz, a doença comprometeu a fala e há atraso mental, além de hiperatividade. Por isso, o garotinho não para. Ele segue as regrinhas, ele escove o dente na hora certa, almoça na hora certa, janta na hora certa. Ele é como se fosse qualquer outra criança normal. Nós não diferenciamos ele de nada. Então, tudo que nós, em casa, a gente segue, ele segue junto com nós. Por ser especial, o Luiz merece um tratamento especial. Ele frequenta a PAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará. E é aqui, brincando, que ele vai aprendendo a se virar nas tarefas mais simples do dia a dia. A comer sozinho, a gente ensina, a tomar água. Todas essas atividades que a pessoa precisa para ser independente, a gente ensina o Luiz. A PAI de Tangará tem de 277 alunos. Desse total, sete têm microcefalia. Todos eles recebem atendimento cinco vezes por semana. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram registrados 7.830 casos suspeitos de microcefalia. Confirmados, 1.551. Isso em todo o Brasil. Desse total, 224 tiveram confirmação por meio de exame laboratorial específico para o vírus da Zika. E mais de 3 mil casos ainda permanecem sob investigação. Existe o atraso mental, o déficit intelectual. A criança também pode apresentar paralisia, convulsões, problemas musculares. Ela pode apresentar vários outros problemas, sim. A doença pode estar não só relacionada com o vírus da Zika, mas também pode ser genética. E consequência de outras doenças, como a toxoplasmose, causada por um protozoário encontrado nas fezes de gatos, por exemplo. Algumas crianças com microcefalia, ele também apresenta os comportamentos autísticos, que às vezes até comumente a gente pode confundir com o autismo. Então ele tem uma, devido ao retardo mental de moderado a grave, ele apresenta uma dificuldade de interação maior. Uma doença que pode até comprometer o aprendizado. Mais nunca o amor de quem tem um serzinho como esse tão querido em casa. Um companheiro para a vida inteira. Na verdade, para mim, isso foi uma verdadeira vitória. Porque a gente aprende mais a dar valor na vida, né? Porque ele, com a dificuldade toda que ele tem, ele é uma criança feliz. Rondonópolis é a cidade de Mato Grosso com o maior número de casos de microcefalia. Pelo menos aí, esse estudo foi feito desde outubro do ano passado, desde que começou o monitoramento associado ao vírus da Zika. São 16 casos no total na maior cidade da região sul do estado. O último levantamento, o último balanço feito pela Secretaria Estadual de Saúde aponta registros de microcefalia espalhados por 39 cidades de Mato Grosso e relacionados aí ao vírus da Zika. Mas como nós vimos na reportagem, a malformação, ela pode ter origem genética e pode ser provocada também por algumas complicações ali durante a gestação da mulher. E para falar, para esclarecer mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com o médico neurologista, doutor André Nogueira. Doutor, bom dia. Além da Zika, que ainda está sendo investigada, como a gente viu, também da toxoplasmose, quais outras doenças, o que mais pode provocar essa malformação na criança, no cérebro da criança, doutor? Certo, bom dia. Qualquer doença que prejudique o crescimento do cérebro, tanto na vida gestacional quanto nos primeiros anos, pode levar à microcefalia. A cabeça cresce em função do crescimento do cérebro. Então, qualquer doença que afete isso pode gerar microcefalia. Então, tem doenças genéticas como, por exemplo, a síndrome de Down.